Comecei totalmente por embalo, por causa do harmonia do samba, né, que é um grupo de axé da época. E na época eles estavam em alta, eles estavam na moda, né, e por fim tinha um amigo meu que tocava. Um amigo meu que, por isso, ele é amigo até hoje. Ele apareceu com o cavaquinho lá na escola, tocando isso daí, eu fiquei louco, assim, querendo fazer, porque na época as meninas não ficavam em cima dele, não sei o que. Eu falei, ah, quero isso pra mim também. Resolvi isso dá pra valer quando eu comecei a realmente aprender as músicas, assim, que eu gostava. E o que que acontece? Mas, assim, eu nunca achei que eu ia viver disso um dia, né. Eu, assim, sempre toquei por tocar, não tem ninguém da minha família que toca, não tem nenhum músico da minha família, assim como geralmente os músicos tradicionalistas, né, que já vem de berço, pai, mãe toca, ou cantam, alguma coisa assim do tipo. E eu comecei a tocar por tocar, por fim, conheci um professor que tocava alguns chorinhos, eu comecei a escutar o choro, tive contato com o choro, me apaixonei, quis levar isso adiante, mas eu nem imaginava, assim, que isso hoje ia ser a minha profissão, né, através de pessoas que me incentivaram, que me ajudaram, graças a Deus eu tô aqui hoje. Quando eu tive contato com o choro, quando eu comecei a conhecer Valdirio Azevedo, conhecer Jacó do Bandolim, foi quando eu me interessei pelos outros instrumentos, né, e... E, por fim, eu peguei o bandolim pra tocar alguns choros, e acabei me apaixonando, estudei um bom tempo o bandolim. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o PNESI pessoalmente, aí eu quis estudar um pouco mais de violão, né, não que eu seja um violonista, mas eu quis estudar um pouco mais de violão, aí eu me aprofundei um pouquinho mais, estudei um pouco de técnica de mão direita, repertório, por fim, mas eu peguei o violão somente, assim, pra poder estudar harmonia, né, e acompanhar as coisas, assim, que eu tocava no cavaquinho e no bandolim. A viver da música, hoje, assim, é muito gostoso, assim, não... acho que não existe nada melhor, assim, na carreira de um profissional, que é viver daquilo que a gente gosta de fazer, né. Eu gosto muito de tocar, gosto de estar ensinando, gosto de aprender também. Pra 2013 eu tenho as ORC e aulas online, que é pelo TweetCAM, que são aulas coletivas, as minhas aulas em turma, que eu quero estar abordando aí de cavaquinho, violão e bandolim, as aulas em turma de seis ou sete pessoas, e também mandar o projeto pro Fulcultura, pra gente estar podendo gravar um disco de choro aí com músicas inéditas, minha, do Alessandro Penezi, do Danilo Brito e de outros compositores aí que me cederam as músicas também. Bom, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, né, sobre as aulas online, sobre as ORC e aulas que eu vou começar a fazer agora em fevereiro, que é as aulas coletivas pela internet e as minhas aulas em grupo também em casa, que já são aulas presenciais, quem quiser estar sabendo de tudo isso, é só me mandar o e-mail, que é daniel.guarulhos.com ou tá me adicionando no Facebook, né, que é muito fácil de me achar, Daniel Rodrigues. Ou quem não conseguiu me achar, digita lá no YouTube Daniel Guarulhos, que vai aparecer uma sequência de vídeos meus, e geralmente na descrição do vídeo eu coloco o link do meu Facebook. Então é só clicar lá, adicionar e pronto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto